Cobras chocaiam, cobras se viram e as cobras reiam até rostam. Apesar de fazerem toda essa barulheira, como não tem ouvidos, elas sabem como é seu próprio som. As cobras podem ouvir? Na África do Sul, o especialista em répteis, Donald Streedon, prepara um experimento para descobrir se esta linda cobra de 1,90m... A cobra está saindo. É uma naja. Pode ouvir o som de um camundongo através de um alto-falante. Não há absolutamente nenhuma resposta da cobra. Nenhum movimento. Nada. O experimento sugere que a cobra não pode ouvir nada. Mas Donald não desiste. As cobras podem não ter orelhas visíveis do lado de fora, mas elas possuem ouvidos internos. Esses ouvidos internos não são feitos para ouvir sons do ar. Os ouvidos da cobra nem estão presos a um tímpano. Mas Donald acredita que tem um propósito. Quando um camundongo corre, suas patas provocam uma vibração minúscula. Se houver uma cobra por perto, as vibrações percorrem a pele da cobra até chegar à mandíbula. Os ouvidos internos da cobra estão presos à mandíbula e são sensíveis o suficiente para detectar as pequenas vibrações que o camundongo produziu. Curiosamente, as cobras têm um mecanismo auditivo primitivo. Mas para a cobra ouvir um som no ar, o som precisaria ser forte o suficiente para fazer sua mandíbula vibrar. Sons graves, como o baixo em uma música, são fortes o suficiente para fazer objetos, como um copo, vibrar. Donald acha que sons graves também podem fazer a mandíbula da cobra vibrar. Vou tentar o experimento agora com outro tipo de som e ver se temos uma reação diferente da cobra. Para este teste, Donald escolheu o rugido profundo de um leão. A Naja reage instantaneamente. Essa resposta é clara, não é? Nós não temos dúvida. Vimos na hora. Sempre pensamos que as cobras não podem ouvir nada. Mas, na verdade, elas podem ouvir. Só que elas ouvem uma frequência muito baixa. É uma percepção bem diferente da dos humanos. A cobra não apenas ouviu o som, mas virou-se para o alto-falante. Este lado se moveu assim que ela conseguiu ouvir o som. Os humanos contam com dois ouvidos para localizar a fonte do som, sentindo qual ouvido escuta o som primeiro. Mas a cobra ouve através da mandíbula e possui apenas uma. Só que não. A mandíbula da cobra é dividida ao meio para que a presa possa ser engolida por inteiro. Essa mandíbula dividida dá à cobra duas mandíbulas ou ouvidos para escutar. Assim, a cobra consegue detectar se o som primeiro chega à mandíbula esquerda ou direita. Donald acha que a cobra pode usar essas informações para identificar a fonte do som, assim como outros ouvidos. Agora podemos adicionar à audição a impressionante lista de superpoderes sensoriais da cobra, junto com o olfato, a capacidade de provar o ar e os sensores de calor. Mas, por mais que tentem, as cobras não conseguem ouvir sons agudos, como o chiado de um camundongo ou o som de outra cobra se bilando. E deve ser por isso que nunca as vemos conversando por aí. Então, vamos lá.